Fala pessoal, quase um mês sem fazer vídeo, mas agora eu vou voltar com a corda toda. A receita de hoje é uma receita maravilhosa, prestígio. Quem não gosta de comer prestígio? Aquele chocolate maravilhoso com coco no meio, é uma maravilha. Então agora vamos aos ingredientes dessa receita, que não é difícil de fazer, é muito fácil. Vamos lá. Os ingredientes da receita são papel manteiga, papel filme, leite em pó, leite moça, mel industrializado ou glucose de milho, que é a mesma coisa, quatro barras de chocolate, só que são duas meio amargas e duas ao leite, e quatro cocos desse, que é muito melhor que você comprar coco ralado. É só você abrir e ralar, é bem fácil de abrir o coco. Agora que você já ralou todo o seu coco e fez lá a sua montanhinha, é só você misturar todos os ingredientes nessa travessa e ir mexendo até formar uma maçaroca. Então, a gente vai me tacar nessa hora. Cai tudo na bacia aí. Pronto. Dá uma cavucada, tá vendo? E você mistura um. Leite condensado. Oh, tristeza da vida. Passa o dedo. Põe na boca para testar a qualidade do leite condensado, tá? Provaram. Vai ser mistura glucose de milho, que é um mel industrializado, entendeu? Acho que foi o nome bonitinho que eles arranjaram. É um copo, né? E mistura as oito xícaras... Oito xícaras não. Oito colheres de sopa de leite em pó. E aí... Agora é só você ir misturando a maçaroca. Misturar bem. Até formar isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Agora que a gente já fez a nossa maçaroca, você tem que fazer com a mão, viu? Não adianta não fazer com a mão, porque... Ela só vai ficar nessa consistência quando você fizer com a mão. Então agora você pega tudo isso aqui que você fez e joga numa forma de mais ou menos 30 centímetros por 20. E você coloca aqui e vai espremendo a sua maçaroca ao longo da forma. Deixando mais ou menos de uma altura do prestígio, entendeu? Aí você faz isso aqui na forma inteira e depois leva para a geladeira onde isso aqui vai ficar por duas horas. Enquanto o nosso recheio está na geladeira, a gente pode ir criando lascas com chocolate porque como ele vai ficar em banho-maria, se a gente colocar o chocolate inteiro, pode ser que ele queime, né? Então a gente vai fazendo lascas e eu acho que essa é a maneira mais fácil de você ir fazendo lascas. Sei lá. Eu faço assim, eu vou cortando. Ele vai formando esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Vai ficando tudo lascado. E aí você vai fazendo isso nas quatro barras. Nas duas de chocolate ao leite e nas duas de chocolate meio amargo que elas vão ir para o banho-maria para derreter e banhar o nosso prestígio. Bom, agora a gente vai ter que colocar o chocolate que eu já piquei inteiro aqui no banho-maria. Banho-maria, para quem não sabe, é só colocar uma panela cheia de água, ligar o forno, o fogão, quer dizer. Liga o bico errado. Não, não é esse bico. Liga o bico certo. Pronto. Aí você esquenta a água e deixa a outra panela dentro dela com a água meio que esquentando ela, entendeu? Isso vai fazer o chocolate que está aqui dentro derreter. É só você ir mexendo enquanto ele derrete. Agora que já passaram duas horas, eu tirei o nosso recheio. Ele já está bem mais durinho, tá vendo? Tirei e só foi puxada o negócio. E agora a gente vai cortar no tamanho que a gente vai querer os nossos barras de prestígio, né? Então a gente vai cortando para depois a gente só banhar no chocolate. Ó, para vocês conseguirem dar uma olhada. Ele não está completamente duro ainda, né? Ó, a barra fica mais ou menos assim, entendeu? Depois é só a gente mergulhar ela no chocolate e colocar para gelar de novo por mais uns 15 minutos. Agora que o nosso chocolate já está aqui no ponto, ó, como vocês podem perceber, não sei se dá para ver aí na câmera, já está derretidinho. Então a gente pega aqui um... Vou fazer um pequenininho porque eu não sou muito experiente nesses negócios aqui, não. Ó, aí você pega o chocolate, dá uma banhada no seu... no seu prestígio. Estou tentando fazer com a outra mão aqui para a câmera conseguir pegar. Ó, você banha o seu prestígio. Faz lá o seu bombonzinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar sem derrubar. Ô, calma. Ó, você banha aqui o seu prestígio e coloca naquela assadeira com papel manteiga para ele secar. Você vai fazendo vários desses. Deixa eu ver se dá para ver. Ele está parecendo um cocôzinho, mas é um prestígio, tá? E aí agora a gente leva ele para gelar. Depois de 20 minutos na geladeira, esse é o resultado do nosso... dos nossos bombonzinhos de prestígio. Peguei aqui os dois para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o bombom e eu deixei ele embaixo porque eu esqueci de passar. Esse eu passei, ó, nos dois. Foi aquele outro que eu fiz. E assim, você pode cortar a rebarba e deixar ele mais bonitinho, né? Parecido um bombom mesmo. Você corta, só que eu acho que cortar a rebarba é perder chocolate. Então, ó... eu vou falar de boca cheia. Puta que pariu. Tem outra coisa. Se vocês gostaram do videozinho, clique em gostei pela feiurinha do bombom. E se vocês não gostaram, clique em gostei também. E se inscreve aqui no canal do YouTube porque é legal. Faz bem para o coração você se inscrever no meu canal. Beijo para todo mundo. Menos para os homens.